Com o crédito tributário a receber no valor de mais de 144 milhões de reais, Prefeitura de Paranaíba lança programa de recuperação de débitos fiscais para negociação com descontos de até 100%, hein, viu, minha gente? Presta atenção. Vem, Alex! Bom dia, Rúdi. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E o programa de recuperação de débitos fiscais, o Refis 2021, já está em vigor aqui em Paranaíba. Após aprovação e publicação no Diário Oficial da SomaSul, a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul. E conforme a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, o Refis possibilita que o cidadão paranaibense regularize suas dívidas ativas até o dia 31 de dezembro. E olha só, o cidadão que optar por refinanciar dívidas junto ao município terá remissão total ou parcial de multas e juros dos créditos de natureza tributária inscritos em dívida ativa e anistia de penalidades aplicadas pela infração e legislação tributária municipal que se encontra em fase de cobrança administrativa ou também judicial. E além disso, o Refis, claro, tem o objetivo de garantir receitas para os cofres públicos do município. E olha só, Paranaíba tem um crédito tributário a receber no valor de R$ 144.957.887, dentre créditos inscritos em dívida ativa, não inscritos e também débitos já parcelados.